Fala galera! Como saber aí se no meu PC tem Wi-Fi ou wireless? Bom, na verdade é bem simples de descobrir, tá? Primeira coisa que você vai fazer é apertar a tecla do Windows aí no seu teclado e a tecla E. Pra quem não sabe qual que é a tecla Windows, é a tecla do seu teclado que tem esse desenho aqui de baixo, tá vendo? Quatro, como se fosse bandeirinhas. Você aperta ela e o botão E ao mesmo tempo. Vai tá abrindo aqui essa janela pra vocês. Você clica aqui na área branca e vem em propriedades. O meu tá em inglês, no seu aí vai tá escrito propriedades, beleza? Feito isso, você vai entrar nessa tela aqui. Dependendo do Windows que você estiver usando, vai ser um pouco diferente. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Você vai vir aqui em gerenciador de dispositivos, em português, tá? O meu é device manager. Ok. Aqui então, você vai vir em computador. Nessa janela aqui que aparece, você vai tá vindo aqui em Network Adapters. O meu tá aqui no meio, mas você pode tá aqui em cima ou em algum outro lugar aqui, tá? Mas vem aqui em Network Adapters e, como dá pra ver aqui no meu, o meu computador não possui aí, né? Receptor de Wi-Fi. Se o seu tiver, vai aparecer mais ou menos assim, ó. Em Network Adapters, vai aparecer escrito algo escrito como Wi-Fi Adapter. Ou então, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, Wireless Network Adapter. Se tiver escrito algo desse tipo aí, de um dos dois, então seu computador sim, pode receber Wi-Fi, tá? É... Caso não possua, você pode tá comprando um adaptador aí, wireless, né? Pra Wi-Fi. É bem barato, tem em torno de uns 50 reais. Você deve achar até mais barato hoje em dia. E aí você conecta no USB do seu computador que você vai poder tá recebendo Wi-Fi. É bem simples, tá? É só conectar. Então, basicamente é isso. Lembrando aí que todo notebook já vem com isso aí por padrão, tá? Então isso aqui é mais pra computador mesmo, PC. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.